Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, tô super feliz que você tá aqui comigo se você não tá inscrito já aproveita aí e se inscreve e esse vídeo aqui é um pouquinho diferente né tô aqui no meu computador pra mostrar pra vocês algumas fotos acho que eu mais amei ter feito no ano passado, em 2017, se você estiver vendo esse vídeo em outro momento e tem muito trabalho legal que eu fiz, mas eu compilei alguns dos meus favoritos porque vocês sempre me perguntam que tipo de sessão que eu gosto mais de fazer que tipo de luz que eu adoro conseguir nos meus resultados, o que eu gosto mais do meu trabalho então acho que esse vídeo vai dar uma visão geral bem legal pra vocês começando pela sessão do Matheus, que é esse menino lindo maravilhoso aí filho de dois amigos muito queridos, do casal Nômade e é muito legal poder registrar esse momento assim, de pequenas conquistas e de novidades pra família né essa foto eu fico muito feliz de ter conseguido fazer pra eles porque marca os primeiros passinhos do Matheus, ele tinha aprendido né, conseguido andar há uns dois, três dias dessas fotos, então ainda tava meio tombando, caindo então consegui essa realização e ele com o bracinho pra cima é uma foto que eu amei ter feito, na hora que eu bati eu já sabia que eu ia ter que eu tava muito feliz né, de ter conseguido e outras coisas dessa sessão também me deixaram muito apaixonadas que foi poder registrar mesmo o estilo de vida deles e as descobertas do Matheus foi um dia chuvoso e foi feito no finalzinho da tarde e tal, tinha chovido antes e durante o dia, como choveu ficaram poças, na hora do ensaio não tava mais chovendo mas tinham várias poças assim de água e o Matheus foi explorar, botou a mão, botou o pé, queria beber dessa água e eles deixaram, sabe então foi muito legal poder registrar essas descobertas ele ficou encantado com a poça d'água e foi muito legal poder registrar isso e também várias fotos de rostinho, de detalhe pra pegar esse rostinho bem de bebê dele esses olhinhos lindos, os dentinhos ali, os primeiros dentinhos nascendo e o rosto sujo também da água os pinguinhos que ele tava batendo muito na água, super feliz, brincando ali naquela hora então isso faz bem parte do meu trabalho de registrar esse estilo de vida e as descobertas em si outra sessão que eu amei ter feito foi a sessão da Clara acho que foi o meu último ensaio do ano de 2017 eu amei fazer porque foi a primeira sessão que eu fiz de acompanhamento da Clara e, cara, eles, a Vanessa, o pai e tal eles são uns amores, assim uma família muito unida, um jeitinho muito lindo de se tratar a Clara também uma boneca e uma coisa que eu amo poder registrar e que eu fiz bastante nessa sessão foi registrar os detalhes da casa principalmente do quartinho eu adoro poder registrar isso que é tão temporário, assim, a longo prazo na vida da família acho que traz várias memórias eu, pelo menos, adoro ver isso nas minhas fotos de criança então eu pude registrar bem os detalhes do quartinho da Clara que foram pensados com o maior carinho então eu adoro esse tipo de resultado fora a luz também que tava linda essa sessão aí foi da Helena que eu amei ter feito essa sessão e a do Matheus, a primeira tem várias sessões que eu vou mostrar aqui pra vocês que elas foram, inclusive, gravadas pra um curso meu chamado Move que é um ensaio de... é um ensaio não é um curso sobre ensaio e edição e aí tem várias sessões práticas então tem várias dessas sessões aqui que eu tô mostrando pra vocês que foram gravadas pra vocês escutarem a minha direção escutar tudo que eu falo como é que eu consegui que equipamento que eu usei a luz que eu fiz, enfim e depois vocês ainda me veem editando vou deixar por aqui algum link pra vocês poderem caçar esse meu curso conhecer também e ver se é do interesse essa sessão, seguindo o mesmo estilo das fotos da Clara também tem essa proposta mais em casa com o jeitinho deles do que eles fazem no dia a dia e registrar os detalhes da sala da casa, enfim foi muito legal poder registrar conseguir um resultado que eu gosto muito no meu trabalho e de pegar situações rotineiras que se a gente tivesse ido pra um outro local talvez não tivessem tido esses momentos pra fotografar um jeitinho bem em casa mesmo a bonequinha que ela tá acostumada o quadrinho da sala a janela que eles brincam de esconde-esconde a plantinha que eles fazem carinho de manhã pra dar bom dia pra plantinha com a Helena então assim, eu adoro e a gente ainda fotografou no quartinho dela também podendo fotografar esses detalhes e as brincadeiras do dia a dia eu sou fascinada por conseguir esse tipo de resultado porque eu acho que tem... conta muita história, né? tanto pro meu trabalho de enriquecer esse lado assim da composição e de contar a história quanto da memória pra família, né? essa sessão foi da Maria e do Lucas amigos meus que eles estavam quase casando e aí a gente fez essa sessão e essa sessão tem uma união de várias coisas que eu adoro a proposta da sessão de ser uma coisa assim mais em casa com roupas sem muita produção a luz tava linda a maquiagem da Maria tava linda eles estavam super assim em harmonia, né? e tem muito a ver também com o que eu gosto de fotografar do dia a dia, né? então teve pular na cama teve brincar de... com almofada várias coisas e aí depois a gente trocou de roupa mas continuou com esse estilo de sessão com as fotos bem leves uma direção bem amorzinho assim e eu também adorei assim o lugar, a luz, o estilo das fotos a união mesmo de tudo fez eu ficar apaixonada por essa sessão teve a sessão também da Ingrid que também foi filmada pro meu curso que foi meio que o marco da minha volta pros ensaios femininos tinha muito tempo acho que 2, 3 anos que eu não fazia sessão feminina só trabalhava com família e aí eu tive muita vontade de voltar a fazer sessões femininas então eu fiquei muito feliz porque eu tava com muita ansiedade muita ideia na cabeça pra retrato feminino e aí a gente fez essa sessão com a Ingrid e eu achei que tudo assim ornou muito bem também a luz a cor do cabelo dela a maquiagem as roupas que a gente selecionou o local das fotos, né? que é onde a Ingrid mora a gente já fez ali que também tem história pra ela então foi bem legal e eu amei o resultado assim de paixão em questão de cores em questão de composição luz tudo isso com a Francine foi a mesma coisa foi um dos primeiros ensaios também que eu fiz na minha volta pros retratos femininos e uma outra coisa que eu amei da sessão da Fran é que a gente fez em São Paulo a Fran é de lá e além de ter sido super fácil de dirigir a Fran ela tava com uma roupa muito legal que a gente tinha separado pensado junto em cada detalhe uma coisa que eu amei assim foi ter saído da minha zona de conforto aqui do Rio que eu tô muito acostumada a fotografar em praia mato e tal então ir pra um espaço mais urbano me fez pensar diferente ver composições diferentes e ter resultados que eu não tava mais acostumada né? tava muito engessada aqui com praia mato árvore e tal então eu amei ter uma parte mais urbana pra fotografar essa sessão do Guilherme e a próxima que eu vou mostrar foram sessões meio desafiadoras e que eu amei o resultado é... por que desafiadoras? essa daqui do Gui ele tava fazendo dois anos além de toda a história né? com a família é uma família que eu fotografo desde que o Gui tava na barriga então foi muito legal ter esse registro com eles da comemoração de dois anos e o Gui tava correndo pra caramba nesse dia tava super agitado o Bernardo que é o irmão também corre atrás que é mais velho adora, né? brincar então eles tavam super agitados no dia então assim foi uma sessão que eu precisei clicar muito e ter muita atenção muito foco literalmente muito foco pra conseguir pegar esses movimentos essas brincadeiras e registrar mesmo o dia a dia deles não o dia a dia porque a gente não tava em casa não foi uma sessão longa nem nada disso registrando vários acontecimentos do dia mas foi uma sessão de vamos passear em algum lugar e vamos ver no que que dá então assim correu atrás de pombo subiu um na carcunda do outro brincou de pedrinha no final da sessão correu pra lá correu pra cá e eu correndo atrás junto então e foi uma sessão que eu gostei muito da luz no final da sessão a gente conseguiu uma luz muito bonita também que eu fiquei super feliz e pela união do que eu consegui fazer e das coisas que tinham pra fotografar as coisas que eu enxerguei deles correndo atrás do pombo essas coisas assim e também dos momentos que tiveram o Beta tava lá atrás jogando pedrinha no mar eu fotografei isso e o Gui tava aqui na frente também fotografando não pegando pedrinha do chão e colocando todas juntinhas aqui então assim uma sessão que ao mesmo tempo tinha direção foi uma sessão muito livre eles fizeram o que eles quiseram e eu tava lá pra fotografar pra registrar tudo isso então foi muito legal e desafiador também mas eu adoro e gostei muito do resultado e eles também amaram e a sessão da Sabrina que eu falei que também foi bem desafiadora é porque foi uma sessão interna dentro da Fiocruz sei que vocês vão perguntar a Fiocruz fica aqui no Rio de Janeiro mas eu não sei como que funciona foi a Sabrina que cuidou de tudo assim de autorização e tal pra fotografar lá dentro então eu não sei dizer se é pago se pode se tem que marcar se tem que agendar enfim não sei dizer nada tá mas foi uma sessão que eu amei fazer e foi desafiadora porque meu trabalho é muito com luz e não luz e sombra o tempo todo e nessa sessão a gente trabalhou muito com luz e sombra o contraste da luz com lugares com menos luz então foi uma sessão que eu me desdobrei ali pra trabalhar com uma luz que eu não tô acostumada mas uma luz linda que eu adorei ter fotografado pra aprender pra sair da minha zona de conforto pra tudo isso e o local também é incrível eles uns amores antes de casar então foi bem bem legal assim uma sessão muito leve e linda né porque a Fiocruz é maravilhosa e eu ia lá quando era pequena com a minha mãe então foi muito legal poder voltar em um lugar que eu admirava e ficava encantada com os azulejos com os corredores com tudo e agora poder voltar lá pra fotografar foi bem legal mesmo e a luz de lá é bem bonita por mais que seja muito mais amarela do que eu gosto do que eu gosto mas eu me desdobrei assim pelo menos na minha opinião né me desdobrei muito bem e gostei dos resultados e eles também depois a gente fez um pouquinho ali na fachada da Fiocruz e a luz tava linda pra fechar a sessão uma outra coisa que eu fiquei muito feliz não uma foto que eu mais amei mas uma coisa que eu adorei do ano passado foram as festas que eu fiz eu sou apaixonada por festa infantil quem me acompanha há um tempinho sabe disso e eu fiz festa de tudo quanto é tema festa de coração festa de volta ao mundo então assim eu pude fotografar vários detalhes fora as famílias né que são maravilhosas super queridas que me contrataram e confiaram no meu trabalho pra isso e foi muito bacana poder registrar temas tão diferentes e é uma coisa que eu já queria há muito tempo e eu usei várias estratégias do meu trabalho até em questão de atendimento pra conseguir cada vez mais trabalhos no estilo que eu queria então foi muito legal alcançar isso sabe eu fiz muitas festas com temas diferentes então foi meio que uma realização né de chegar no ponto que eu queria de ter festas por exemplo de dia com uma decoração legal com uma luz bonita pra fotografar com temas diferentes que eu adoro e até os temas mais clássicos tipo esse daqui né da Minnie era Minnie com feiteira então a decoração era totalmente diferente de um tema de Minnie tradicional né então eu gostei muito de ter de chegar nesse ponto do meu trabalho essa daqui foi uma festa de aquarela então bem diferente também na minha opinião pelo menos eu nunca tinha feito e é um tema que eu amei ter fotografado eu amo a música né aquarela e tinham vários detalhes assim então eu adoro poder mostrar nos mínimos detalhes a decoração poder contar a mesma história da festa começando com esses detalhes eu fiquei super feliz o álbum ficou incrível e os pais também gostaram muito e pra fechar essa sessão da Manu e do Delany que também foi gravada é acho que foi a primeira sessão inclusive que o Léo foi comigo pra gravar e a gente tava em Balneário Camboriú então de novo né fugiu um pouquinho do que eu tô acostumada a fotografar eles me levaram pra esse local aqui foi bem legal conhecer outros locais eles são uns amores uns fofos me levaram pra conhecer um monte de canto lá em Balneário e essa sessão tem muitas coisas que eu gosto a cor da roupa deles a luz que eu consegui a composição o jeitinho da direção também então foi uma união assim e de ter fotografado num local diferente pra abrir minha cabeça essa hora aí tava chovendo inclusive mas deu tudo certo na sessão e eu fiquei bem feliz com o resultado e é isso gente espero que vocês tenham gostado um pouquinho de ter noção do que eu realmente gosto no meu trabalho e o que eu sempre tento buscar acho que dá pra encontrar uns padrões aí espero que tenha servido de inspiração se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o meu trabalho quiser me perguntar pergunta usa aqui os comentários pra me perguntar coloca a hashtag CDF Responde ou pode colocar a dúvida direto mesmo porque eu vou anotar tudo e gravar novos vídeos pra responder tá bom? não esquece de se inscrever aqui no canal e ir lá no coisadefotógrafo.com pra receber as dicas exclusivas que eu mando pra galera que tá inscrita lá beleza? beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau